Exatamente, Batalha, um final feliz para os moradores e, consequentemente, a família do Sr. Raimundo Moraes, ali do povoado São Benedito. Mas toda essa história começou de forma frustrada, ainda por volta das 15 horas desta última terça-feira, dia 29. Informação de que o Sr. Raimundo teria saído e não foi mais avistado por lá pela comunidade. Se arrastou pelo início da noite e uma mobilização de todo o povoado para encontrar o Sr. Raimundo, que, segundo informações, sofre com Alzheimer, que é um tipo de comorbidade, principalmente para idosos, que têm dificuldade com esquecimento, lembrar de coisas. E o certo é que ele acabou saindo, não retornou para casa, onde reside com o filho e também familiares, e a preocupação aumentou. Foi toda uma mobilização por lá. Já por volta de 22 horas, uma equipe de bombeiros civis, voluntários, foram com sua equipe para lá, para juntar esforços. E a boa notícia é que eles conseguiram encontrar o Sr. Raimundo Moraes. A informação que temos é que uma vasta força-tarefa foi realizada e encontrou o Sr. Raimundo por trás do prédio do IEMA, ali mesmo na comunidade. Ele foi resgatado com vida. Felizmente, graças a Deus, inclusive recebemos um dos vídeos enviados aí pelo pessoal do Corpo de Bombeiros Civis. Olha só! Pessoal, eu estou aqui com o Sr. Raimundo, como é o nome povoado? São Benedito. Turma, a gente acabou de encontrar ele aqui no Matagal. Graças a Deus, né? Está tudo bem. E é isso aí, gente. Só agradecer a Deus agora. A família está em paz agora, que encontrou ele. E aí? Obrigado.